e aí hoje eu trouxe essa é um convite para uma reflexão para a gente fazer fruto na verdade sobre os streaming de áudio proprietários, os streaming de áudio livres, eu não quis trazer assim só uma palestra falando, dando uma simples dica, esse software é legal, esse software é outro, porque tem muita coisa e que está por trás, eu estou pela frente da questão dessa área. Então é isso, gente, já falei, sou educador, historiador e músico, eu faço parte orgulhosamente desse coletivo que é áudio e software livre, é um coletivo que já existe há uns dois anos, pessoas do Brasil inteiro, a gente se aglutinou pela curiosidade em produção de áudio com o software livre e aí a gente tem feito várias ações educativas, participado de muito evento, vários eventos e aí vocês estão já, assim, convidadas, convidados e convidades a participar conosco, assim, né, da maneira que vocês quiserem e conseguirem, puderem participar, trocando ideia, trocando experiência, a gente está construindo um estúdio, que eu vou falar até daqui a pouco na Lighting Talk, né, um estúdio aqui em Belo Horizonte, um estúdio multimídia, experimentações audiovisuais, lá no Edifício Maleta, quem é de BH vocês conhecem, é bem ali no hipercentro mesmo, né, alguns de Lima, Bahia, enfim, está massa, mas a gente está precisando de gente para ajudar, assim, né, precisando de braços e corpos e mentes para poderem estar junto com a gente, assim. Para falar do nosso tema, não sei se vocês ficaram sabendo dessa treta que rolou do Snoop Dogg com o Spotify, vocês conhecem esse rap do Snoop Dogg? Sim. O Snoop Dogg, ele interou um bilhão de reproduções das suas músicas no Spotify, um bi, um bilhão. Chuta quanto que o Spotify pagou para ele, relativo a esse um bilhão de reproduções. Um pouquinho mais que isso, mas praticamente isso. 45 mil dólares, cara. 45 mil dólares. Aí, na época, ele tretou com o Spotify, tirou as músicas do Spotify, foi para o Tidal, né, que é um outro streaming, que o Tidal, ele tem uma proposta de remuneração, teria uma proposta de remuneração um pouco diferente, mas a questão que está colocada é o seguinte, se o Snoop Dogg, com um bilhão de reproduções, ganha 45 mil dólares, o que é que um pequeno artista, um artista de médio porte ganha, assim, né? E aí tem vários estudos, e aí o interessante é esse, né, Agenda Estratégica para a Economia da Música e do Audiovisual na Internet. Esse estudo é muito interessante, que aí tem um estudo feito sobre a área do audiovisual, sobre a área da música, especificamente pela professora Daniela Rivas. E aí, assim, qual que é o lugar, né, do streaming hoje, assim, no mercado? Pelo menos 60% de toda a receita da indústria fonográfica é gerada pelos streams, né, pelas plataformas virtuais. Tem um número que saiu recentemente, desse ano. Eu esqueci de atualizar ele aqui, mas ele vai chegando perto dos 80% das receitas. Só que os artistas independentes, né, aqui nesse segundo tópico, eles ocupam mais ou menos 40% das... Elas são responsáveis por 40% das receitas dos streamings, né? Eles são muitíssimo tocados no terceiro tópico. Pelo menos 50% das faixas no top 200 da gravadora são feitas por artistas independentes. O que é o artista independente? O que não participa de uma grande gravadora. São as três majors, né, as grandes gravadoras é o Warner, a Sony e a Universal. Essas gravadoras, elas são desde o... Da primeira metade do século XX, daqui a pouco elas já fazem 100 anos de existência, né, essas grandes empresas. E elas souberam se adaptar muito bem, né, às vicissitudes, né, do mercado. E aí elas acabam que também são... Mas é que tá, mesmo assim, 50% dessa receita é responsável por artistas independentes, igual a gente fazendo aquele som ali agora no Coffee Rake, sabe? Com uma interface de áudio pro PC, inclusive aquela... Esqueci o nome da artista agora, me veio agora na cabeça. Aquela música Royals. Se eu não me engano, ela fez uma... A produção dela é independente, ela ganhou Grammy com essa música. Uma produção independente, não participante de gravador. Aí no cenário brasileiro a gente pensa no MC, da Independente. A banda Calypso era independente. Ela não era junto com grandes gravadores. Interessante, né? Enfim. E aí tem, inclusive, esse movimento lá nos Estados Unidos, que é uma das reivindicações desse movimento é que as plataformas paguem pelo menos um centavo por reprodução. Que no cálculo geral, nenhum centavo por reprodução os músicos ganham, assim. Então, a gente tá diante, assim, do capitalismo 4.0, né? Do capitalismo digital, né? Que a gente tá vivenciando em várias dimensões. E na dimensão da arte, da música, você tem um... Atingiu um nível de acúmulo de capital que é... Que é pior do que antes, inclusive, assim, né? Porque se antes o artista, pelo menos, tinha um CD físico pra vender, né? A minha banda, a banda que eu fazia parte, a gente gravou um CD em 2011. E era ótimo, assim. Porque se você tinha um CD físico, a gente ia pros shows e fazia uma banquinha de CD. E vendia bem, saca? Rolava de tirar uma grana legal. Hoje, sequer isso, os pequenos artistas têm, né? E aí, assim, como que é feito o cálculo, geralmente? Essa noção de pró-rata. Que é o seguinte. É um rateio, né? Não vou ler o tamanho chamado de pool. Porque, na maneira simplificada, é colocar todos os pagamentos em uma piscina. Ou seja, a receita em uma piscina. E a quantidade de fáceis de reproduzidas em outra piscina. Aí você divide a grana pela quantidade de reproduções. E aí você paga proporcionalmente. Você reproduziu 10 vezes a sua música, você ganha 10 reproduções. E você que foi reproduzido 100 mil vezes, você ganha relativo a essas 100 mil. Só que esse cálculo, ele acaba privilegiando, mais uma vez, o grande artista. É igual o que a Rando faz com o Rindon Líder. Porque, se eu não me engano, eles fazem isso de... Eles pegam a quantidade de fáceis de reproduzidas e a quantidade arrecadada. E aí dividem essa quantidade arrecadada entre as fáceis de reproduzidas. E cada autor recebe a quantidade de reprodução que a gente pôde. Não, é um pouco mais do que na piscina. Então, é verdade. É 2 centavos por fáceis de reproduzidas. Aham. Foi o que eu não me engano. Então, sim. Sim, não sabia disso. Gente, eu tô na frente da câmera. Acho que eu tô, né? Tô. Tava no? Aqui, tô? Tava em verdade. Ah. Vai, deixa eu... Ah, eu não tinha visto a câmera no meu botão. Aqui, meio, já volto. Será? É. Vai ver. Mas tem um pouco de light. Hã? Vai, tem um pouco de light. Ah, então vamos ver. Então vamos já fazer assim. Aê. Aê. Rolou? Rolou, agora sim. Então tá. É... Não, mas é interessante isso que você falou. Então é pela página. Não, não. Aham, sim. Porque eu já fiz um filme com uma autora que eu antes de ganhar os vídeos na água. E eu tive que explicar bem desse negócio. Seis, os títulos. Aí era basicamente isso. Eles tomavam quantas páginas produzidas ao todo pelo que não limitas. Que é aquela assinatura que a gente faz pra poder ler o que é... faz parte dela. E aí eles pegavam... Só que eu acho que é todo o valor arrecadado. Não tenho certeza se chega a ser feito. Aham. Aham. Onde assinatura do jeito dividido por páginas níveis. Aí se o autor teve mil páginas níveis, ele pegava as parcerias e recebiam o páginas níveis dele. Entendi. Entendi. É mais ou menos parecido, é verdade. E aí assim, acaba que essa... Essa... Esse cálculo acaba privilegiando os grandes artistas. É emplacado já pelas grandes gravadoras. E aí, beleza. E aí a gente se pergunta, por que esses grandes artistas e grandes gravadoras são mais ouvintes? Né? É claro que tem a exposição... Aliás, eu vou falar exatamente disso. Tem uma exposição midiática, uma exposição de propaganda publicitária diferente. E aí a grande questão é que... E aí essa professora, a Rose Marie Santini, ela tem essa... Ela publicou esse artigo, né? O impacto dos algoritmos do consumo da música, que ela faz uma revisão de literatura de cerca de 200 estudos, né? Que analisaram a questão dos algoritmos. Enfim, aí ela faz uma provocação. Ela fala do lugar das ciências sociais, como socióloga, né? O sistema de recomendação não pode ser reduzido a um mero código, ou uma plataforma, no sentido estritamente técnico. É preciso considerar o seu poder de mediar, de organizar, de dar sentido às informações culturais. E é nesse sentido, o sistema de recomendação é como se fossem banqueiros simbólicos. Eles mediam e contribuem para estabelecer padrões de gosto e recomendar bens e práticas culturais. E aí, nos sistemas de recomendação, hoje, ainda que ele seja no Brasil proibido, tem o Jabá. O Jabá é o empresário que ia lá na rádio, ou que até hoje vai na rádio, paga uma grana para ter, sei lá, a Anitta tocada tantas vezes durante o dia. Inclusive, tem até uma entrevista muito interessante com uma moça que foi produtora, uma mulher que foi produtora da Anitta. Se eu não me engano, o canal, pra qual ela deu entrevista, chama Corredor 5, que é o Clemente, que é um cara que trabalhou na Sony e tal, e é um canal falando das questões de mercado, em torno da música. E essa produtora falava muito de como que, da competição em relação aos sertanejos, assim. Que ela já não conseguia mais pagar as rádios do Jabá pra tocar a Anitta, porque os grandes empresários do agro compraram as rádios no interior. Tipo assim, o empresário patrocina a dupla sertaneja fulano e ciclano, comprou as rádios de Goiás todas, só toca o fulano e ciclano, e aí eles têm um retorno financeiro, mas também têm um retorno de status, né? Porque, obviamente, esse empresário que é o patrocinador, ele vai ter lá o seu camarote, né? Enfim. Então, inclusive, como que circula nesse meio uma grana que vem do agronegócio, né? E que também vai alimentar os sertanejos. Que, inclusive, o Gustavo Lima teve uma polêmica recente, não, já tem uns dois anos, né? De shows que ele fazia em cidades do interior com verba pública. Shows milionários da cidade com 10 mil habitantes, com uma saúde super precária, ele vai lá e faz um show que ia pagar um milhão de reais pelo show. Uma coisa, assim, absurda, sabe? Numas cifras gigantes, aqui eu tô colocando pra cima, mas se é um milhão, se é quinhentos mil, se é trezentos, o que importa é que é uma cifra bem absurda, assim. E aí, esse artigo aqui desse jornalista, Jabá 2.0, como os artistas pagam para aparecer na sua playlist do Spotify. Esses aqui são trechos de... Esse jornalista conseguiu acessar alguns empresários que passaram a fazer o Jabá direto com as plataformas streaming. E esses aqui são falas dos empresários, né? Quase todo mundo faz. O artista talvez nem saiba, porque muitas vezes é a gravadora que paga. É dinheiro que sai da verba de marketing. É a mesma coisa do rádio. Se os outros fazem, você tem que fazer para não ficar pra trás. O Spotify paga pouco para o artista, que nem as rádios, que nem as rádios. Mas ser tocada ajuda na venda de shows patrocínios. Aí o outro empresário diz. As campanhas dentro do Spotify, que são as mídias que eles vendem, não dão o resultado efetivo que o artista procura. É apenas uma forma de um artista fazer um lobby com a plataforma. A curadoria do Spotify não tem muita lógica e está matando os artistas novos. Privilegiam apenas os grandes. Hoje a forma mais eficaz e que o mercado todo está mexendo é comprar posições nas playlists de terceiros. Porque as editoriais feitas pela plataforma, as editorias, não, editoriais feitas pela plataforma, não fazem isso. Ou seja, o sistema de recomendação, os algoritmos que supostamente deveriam ser neutros, obviamente não são. E aí a grande questão que se coloca é o que está sendo recomendado. Enfim, tem várias dimensões e a gente vai falar um pouco delas. Aqui um gráfico que fala a questão do número de ouvintes mensais. Do Oliva, do Dias no Livre, por exemplo. 60 milhões, né? 60 mil? Milhões, né? E aqui o número de artistas. Você tem artistas, 44 mil artistas, tem 100 mil audições mensais. E daqui vai, aí vai crescendo. 7 mil artistas, tem 1 milhão de audições por mês. Então aqui a gente vê a concentração dessa distribuição de receita. E aí eu estava, que eu queria falar dessas dimensões do algoritmo. Essa mesma professora, a Rosimar Santini, ela publicou essa obra, que é um estudo, é um dossiê, na verdade, o Algoritmo do Gosto, de dois volumes, que é muito interessante. Que aí ela vai ampliar a lupa. Gente, depois da apresentação eu posso passar para vocês. Pode tirar a foto também, não tem problema não. Mas depois eu passo também para vocês. Aí então ela tem, né, ela amplia aí a lupa de análise sobre essa questão dos algoritmos na, dos streamings, né, de música. Então já vai. Intensifica o poder daqueles que já possuem capital para subornar os meios de computação, de comunicação. E aí tem uma questão muito interessante. Porque o algoritmo, os algoritmos, eles vão funcionar a partir de um sistema de classificação estilístico, né? Ele entende que você gosta de forró, MPB e sertanejo. Aí ele vem com um rol de recomendações. Ele entende que você gosta de metal, de rock e de punk. Ele vem com outro rol de recomendações. E aí essas recomendações ficam dentro desse universo, né? Só que a pesquisa que ela... Aliás, e aí beleza. Se o sistema de recomendação, ele vai fazer essas recomendações de acordo com esse seu universo estilístico, ele está construindo um nicho, né? Ou ele está reproduzindo um nicho, né? Só que a professora, ela questiona essa ideia das comunidades de gosto. E ela faz uma pesquisa empírica, né? Que envolveu várias metodologias de coleta de dados. E ela chega ao resultado que essa comunidade de gosto, ela é extremamente flexível. Ou seja, é muito comum você que gosta de forró, você escuta punk também. O cara que escuta punk, ele escuta MPB de vez em quando. O cara que escuta metal, ele gosta de música clássica, mas gosta de... Couching, sei lá, sabe? Assim, a grande questão é que esses estilos e a maneira como... Dentro do comportamento... E aí ela vai analisar numa chave de leitura sociológica, né? De como que vão... Inclusive, ela tem o fundamento teórico dela, né? Junto com o fundamento teórico dela, ela tem que questionar uma noção de organização social. A gente fala assim, organização social. O que é organização social? É o Estado, né? É a cidade, é uma escola, uma faculdade, um coletivo. Aí que dá. E ela fala assim, cara, são muitas organizações sociais. Elas funcionam de jeitos, de maneiras extremamente diversas, a ponto de dizer que quanto mais cresce, se civiliza, mais organizada socialmente uma sociedade é. Na medida em que os parâmetros de organização são diversos. São muito diferentes. E aí no gosto é assim também. E aí o algoritmo, ele está sendo calculado nas comunidades de gosto. Mas a questão é que as comunidades de gosto não são ilhas. Elas são extremamente fluidas e vão pra lá, vão pra cá, vão pra lá, vão pra cá. E aí isso nos coloca diante de uma coisa que é, nesse livro, que é muito interessante, O Filtro Invisível. Essa autora, ela vai aprofundar essa questão de como que, por exemplo, o sistema de recomendações do YouTube, ele acaba te colocando dentro de um universo do que realmente, provavelmente, que você gosta. Só que você fica dentro do universo do que provavelmente você gosta. E você só fica vendo o que você gosta, cara. Sabe? O que que já espera, né? Ou seja, o algoritmo, ele está calculando que provavelmente é aquilo que você curte, que tem a ver com as suas subjetividades, com o seu conteúdo, com a sua experiência, com o seu ponto de vista. E você perde na diversidade. Politicamente, a gente tem visto, né, como o Brasil hoje é extremamente polarizado em relação a questões políticas, mas a gente sabe muito bem que a máquina de propaganda, né, vamos dizer assim, é estratégica e coloca as pessoas no mundo paralelo, cara. A ponto de, né, de elas perderem a capacidade até de diálogo, assim. E aí, vocês já ouviram falar dessa palavra serendipidade? Serendipidade? Serendipidade. Não, que é um termo que essa autora traz lá no filtro invisível. Atuou capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso, sem previsão. Sabe, assim, bateu lá o match no, como é que chama? Tinder. Nossa, tem tudo a bem comigo, a minha cara. Você vai lá, encontra com a figura e não dá nada. Gente, mas tinha tudo pra andar, mas por que que não deu, cara? Sabe? Os pressupostos são tão parecidos que se perde a noção do acaso, do imprevisível, sabe? Da diversidade de uma pessoa que pensa diferente de você, assim. E aí, ó, circunstância interessante ou agradável que ocorre sem aviso, inesperadamente, casualidade feliz, eventualidade. Encontrar meu irmão depois de 30 anos foi pura serendipidade, assim. Nem sei se esse exemplo que ela deu agora vale, mas sabe, assim, é a capacidade de você estar aberta no mundo. Aberta à experiência do mundo. A gente nasce aberto à experiência do mundo. É claro que a gente está sendo mediado pela cultura, né? Enfim, as nossas formas de socialização. Mas quando você, enfim, você não calcula previamente ou de maneira muito planejada, você tem um ambiente menos controlado. Se é menos controlado, está mais aberto aos possíveis acasos do que pode ocorrer. Aquilo que aconteceu é descoberto por acaso, de modo imprevisto e inesperado. Do inglês serendipity. Ato de descobrir coisas boas por acaso. Eu cantei num coral cinco anos. Lá no coral da PUC, depois cantei num coral chamado Madrigal Renascentista, que era um coral que era de música erudita, mas também de música popular. Cantava um monte de coisa legal e tal. E aí, cara, depois de cantar muito em coral, eu descobri que mais do que cantar em coral, eu gosto mais de assistir coral. No dia que eu, o coral, estava preparando uma missa, a missa de São Sebastião do Vila Lobos, que é espetacular, uma coisa assim de cair o cu da bunda, sabe? Mas é muito difícil, sabe? Os ensaios e tal, e acabou que... Acabei saindo do coral por outros motivos e tal. Mas eu, pô, cara, eu ensaiei, mas não é só, não vou participar da apresentação, mas vou lá assistir a apresentação. Fui no conservatório da UFMG, gente. Eu lá, assim, na... Gente, ali me atravessou de um jeito. Porque eu... Puta que pariu, cara. Fui, caralho, velho. Não vou cantar em coral, nem fudendo. Vou assistir coral, vou ouvir coral, é muito mais legal, sabe? Porque aquilo... E aí, cara... Mas aí, gente, isso foi em 2012, mais ou menos. E faz muito tempo, cara, que eu não... Que eu não botava uma música de coral pra escutar, sabe? E aí, ontem, eu preparando essa apresentação, coloquei lá no LibreFM, que é um dos aplicativos que eu vou falar. E o LibreFM é isso, né? Ele não tem... Ele não coletou os meus dados pra me recomendar que eu tô escutando... Sei lá, música experimental pós-rock, atualmente, sabe? Porque se eu colocasse lá no algoritmo, ele ia me mostrando tanto de música pós-rock, alternativa, que eu tô escutando atualmente. Aí eu tô bem lá de boa e me veio, cara. Aí veio, começou a tocar música coral. Eu falei, gente, que quanto tempo, cara. Sabe assim, que eu não escuto isso. Saca? É tipo serentidade. Sabe? Eu fiquei tão feliz, cara. Sabe? Me trouxe tanta coisa. Eu falei, gente... Por quê? Eu jamais... Acho que atualmente... Tipo, não tá no meu horizonte escutar música coral. Eu não ia colocar música coral pra escutar, saca? Se eu fosse depender de algum sistema de recomendação, eu não ia escutar música coral, porque faz 10 anos que eu não escuto. 12 anos que eu não mexo com música coral. Então é disso que eu tô falando. Não sei se eu tô conseguindo ser um claro, sim. E aí, eu vou passar agora pras recomendações, porque na real, galera... E é isso que eu disse no início. Eu falei assim, pô, eu não quero fazer uma... Que esse é um assunto que me toca, né? Que esse é o nosso coletivo, de áudio. O Felipe Siles, que é um músico que participou com a gente, ele publicou um artigo no nosso blog que foi muito bacana. Ele fala dessa experiência como músico, assim, sabe? Dessa coisa de estar... Músico... Ele é músico profissional. Inclusive, até muito qualificado, até academicamente, né? O Felipe tá fazendo doutorado em musicologia, enfim. O cara é um super músico, um super professor. É um profissional de peso, assim. Mas é um cara que... Ele não espera nada de qualquer tipo de recomendação por parte das plataformas, assim. Porque realmente não vem nada, assim. Eu tenho um amigo que é músico amador. E ele colocou umas músicas lá. Acho que foi no Spotify mesmo. Mas depois de um tempão, aí caiu na conta dele 60 reais. Ficou todo feliz. Nossa, cara. O Spotify me pagou 60 reais. Falei, é, meu amigo. E também que você não depende disso pra viver, né? Porque... 60 contas depois de um ano. Sei lá, quanto tempo. Apareceu assim do nada. Falei, rapaz... Então, assim, mais do que isso. Eu acho que essas recomendações... Mas é pra gente pensar, nós que estamos aqui no software livre, né? Gostamos e que encampamos a ideia e tal. É tipo assim, a escolha técnica que eu estou fazendo por tal aplicativo, ela está dentro de uma... Ela pode estar dentro de um perfil, assim. E aí, num dos textos da Ani Marie Santini, ela traz um autor que acaba... Eu achei tão interessante essa classificação aí dos ouvintes, né? Os ex-downloaders, né? E são ouvidos por utilidade, conveniência e trocam o download por streaming. Ao invés de fazer download, vai no streaming mesmo, tá tudo bem. Mixed tapes. Os piratas inabalados baixam conteúdo ilegalmente, com um grande volume de consumo, vasta competência tecnológica e ausência de sentimento de culpa. Eu acho que eu sou um pirata inabalável. E o old schoolers? Não baixam músicas ilegalmente e consomem músicas principalmente através de fotos físicos, né? É o cara que ainda tem um CD, tem vinil, tem muita gente, né? Você classifica um combo. Pirata inabalável. Ex-downloaders, né? Então, vamos lá. Vou passar para as recomendações, que eu acho que esses aplicativos que eu vou mostrar, eles vão... Enfim, de alguma forma ele vai atender alguma dessas nossas demandas, né? Funk Whales, já ouviu falar? Ele é massa. Ele é um streaming excelente. Ele é descentralizado, né? Então, existem vários pods, eles chamam de pods, né? Que são vários servidores espalhados no mundo afora, Brasil afora. Você pode subir uma coleção pessoal. Tem uma questão na relação de direito autoral, etc. Caso você deixar aberto, mas você pode colocar sua coleção pessoal fechada. Então, é um aplicativo do streaming que você subir suas músicas para lá e elas vão ficar lá. Aí vai depender do servidor. Outro tem servidor que te dá 2 gigas, outro te dá 3, mas você sobe um monte de música, você deixa uma coleção e escuta, sacou? Vai escutando, sei lá, 2 gigas de música. Dá para você ficar uns 6 meses escutando música, né? As imagens, não sei, enfim. Mas, enfim, ele é autogerido pela comunidade. É uma alternativa muito bacana. E é isso, assim, no Funkway eu utilizo ele muito para poder escutar uns lances, assim, porque a galera está fazendo também, assim, de todo quanto estilo, assim. Mas muita coisa legal, assim, de música experimental e bandas independentes, pequenas, sabe? Que são muito massas, assim, sabe? Que são, sei lá, bandas pequenas do mundo inteiro. Você fala assim, cara, que massa esse som. Que muito provavelmente você escutaria num stream comercial, assim, né? Não, claro, né, gente, um conteúdo do stream comercial não seja ruim, não é isso, assim, né? Mas eu estou insistindo nessa noção da diversidade mesmo, assim, né? De você ser o seu próprio sistema de recomendação. Eu não estou delegando para o outro a minha vibe. Eu tenho a minha vibe. E aí eu assumo uma postura ativa da busca e de fazer a gestão do conteúdo cultural que eu consumo, né? Eu não estou delegando para o outro, assim. Eu já falei, para a gente fazer as coleções pessoais, publicar o conteúdo próprio. Isso é excelente também. Seu podcast, seu som, seja lá o que for. Suas entrevistas, enfim. Decentralizado, federado e dirigido pela comunidade. O Libre.fm, ele é massa. Bem massa também, Libre.fm. Ele é de código aberto, descentralizado, trabalha com vários protocolos. Mas é esse, da questão da privacidade, que não coleta seus dados, né? E que eu escutei. Só coloquei lá essa rádio mesmo que está tocando aqui. Ah, é uma love radio, assim, né? Aí tem as várias rádios lá. Você vai dando coraçãozinho nas rádios que você gosta e tal. Mas é isso, assim. Cada rádio tem as rádios mais voltadas para o estilo. E tem rádio que toca de tudo, assim, sabe? E também você escuta de tudo, assim. Vai tocando umas coisas diferentes e tal. É massa. Foi nessa que eu escutei essa música de coral lá que eu achei. Fiquei todo feliz, assim. Libre.fm. Então, é código de cabeça, estrelizado, já falei, né? Compartilhamento de músicas e playlists. O internet ative. Arquive, né? Arquivo ativo, claro. Eu uso ele para escutar música, cara. Tem muita coisa legal que vocês conhecem, né? Um banco de dados gigante. Você entra lá. Eu não coloquei aqui, não. Mas você entra lá na... Eu acho que não tem aqui, não. É um banco de dados muito grande, cara. Ah, e aí tem uma coisa muito doida das publicidades do streaming, né? De Spotify, sei lá o quê. Você fala assim, 80 milhões de músicas! Mas, minha mana, se você pega uma média de que cada música tem, sei lá, 4 minutos, multiplica 80 milhões, você vai precisar de muito mais que uma vida para escutar 80 milhões de músicas. Ninguém vai escutar 80 milhões de músicas, cara. Sacou? E aí tem essa coisa da publicidade. Você fala, eu já caí nessa no Deezer. Uma vez quando eu saí do Spotify para o Deezer, eu pensei, nossa, o Deezer tem muito mais música. Você não vai escutar 80 milhões de músicas. Sacou? Então, mas de toda forma, o Internet Archive tem uma quantidade enorme, tem muita coisa legal. De bandas também mais famosas, né? Gravações de... Banco de estúdio e é um banco de dados de acervo histórico, né? Tem muita coisa legal, assim, né? Na noção de preservação digital e tal. Outra possibilidade que eu acho muito massa e que eu escuto muito são as rádios baseadas em software lido, como, por exemplo, é a Rádio Aconchego. A Rádio Aconchego, ela tem, né, um dial de transmissão FM lá em Recife e ela tem um site, né? Que ele tem um e-player lá da rádio. Ou você pode estar lá pelo F-Droid, por exemplo, Transistor, né? Você coloca lá o endereço da Rádio Aconchego e dá um play e é sucesso, assim. Tem uma coradoria de música popular brasileira espetacular, assim, sabe? E aí, tanto de artistas mais conhecidos, por exemplo, você tem o Emicida, toca Emicida, toca o Racionais, toca Rock'n'Roll, toca música internacional. Mas toca muitas músicas de grupos e comunidades tradicionais, por exemplo, Carimbó, Coco, que são gravações que você não... É muito possível você não encontraria no Spotify, porque essa galera não subiu pro Spotify e se sumiu. Sabe, assim, aí tem alguns programas, aí tem os programas também e tal. Aí tem os programas das comunidades tradicionais, de músicas tradicionais, que é muito legal. Sabe, assim, é Candombi, que é do Congado. Tem muita coisa bacana a Rádio Aconchego. Ela é ótima, sim. Ah, o Sassi, que é um dos coordenadores da Rádio Aconchego e faz parte lá do nosso coletivo. É um cara, inclusive, ele já fez a apresentação pra gente lá especificamente sobre a Rádio Aconchego, falando sobre as infraestruturas técnicas, né, de servidores e tal. E eles utilizam o GNU-ETTICS, que é esse sistema operacional voltado para rádios comunitárias. E aí o Sassi, ele sai em Brasil, afora da oficina, pra poder organizar as rádios comunitárias e tal. Então, é muito massa, assim, a Rádio Aconchego, eu super indico vocês a escutarem, é muito bacana. E a Rádio Aconchego também tem um pódio lá no Funk Whale. Esse daí é um pódio do Funk Whale, que tá lá também. Tem vários programas bacanas, podcasts, programas de música. Inclusive, esse podcast é do Felipe Sibis, que eu falei pra vocês agora há pouco, faz parte da gente do coletivo. Esse aqui é até um projeto meu, um projeto que eu participei, né, de história oral, né, que a gente foi numa comunidade e gravou entrevistas sobre as memórias da comunidade e tal. Tá aí, né, tem muita coisa legal, muita coisa em relação à diversidade de gênero, questões raciais também, né, de negritude, muita coisa massa, assim. O outro é o Soul Seek, né, que é uma rede de compartilhamento P2P, né, e aí é isso, a gente acabou, que foi, nós fomos parando de baixar música, né, porque, enfim, eu fiz espaço, etc. Enfim, eu fiz espaço mais ou menos, né, que agora também a gente já tem acesso a, né, armazenamento enorme, assim, né. E aí tem os heróis ainda que tem, os acertos de MP3 e tal, mas o Soul Seek, ele tem esse front-end, esse cliente gráfico pra ele, que chama Nicotine, que é excelente, assim, excelente. Você encontra muita coisa pra baixar, saca? Tipo assim, eu consegui o Toninho Horta, né, o guitarrista do Clube da Esquina, daqui, né, de Minas e tal. O Toninho Horta tocou com eles, Regina, do Nascimento, etc, etc, etc. E o Toninho, só que o Toninho Horta, a carreira solo dele é incrível. Ele tem uma discografia enorme, várias, como todo bom artista, né, aquele artista que tem muitas fases, né, e, enfim, eu consegui baixar a discografia dele inteira no Pelando de Cotinho, saca? Você pensa, ah, é uma coisa mais específica, assim, tal, né, provavelmente vai ter tudo, mas vai ter muita coisa. Principalmente os artistas mais comerciais, esses grandões. E aqui tá, pô, cara, mas no Spotify o artista ganha pouco, mas ganha. Aí, eu sei, assim, na real, isso daqui hoje é mais um, né, eu quis trazer essas questões pra gente pensar junto, assim. Que eu já fiquei pensando, falei, pô, é ok, né, vou na pirataria natória aí, vou baixar as coisas e, sei lá, vou me dar um pix pro sujeito, saca? Oi, Vicino, eu tô te mandando um pix. Que eu baixei suas músicas outro dia lá no Nicotinho e tal, eu não sei o que a gente vai fazer, galera. A questão é que, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se o Spotify não faz isso, desse sistema de recomendação, vai ter alguém que vai fazer, cara. E é por isso que o Spotify também faz. Então, a gente tá num momento, assim, da questão do mercado fonográfico, artístico e musical, que tá todo mundo perdendo. Aliás, os grandes empresários são os únicos que ganham, as cifras bilionárias, assim, né? Beleza, esse, gente, que eu acabei de passar foram softwares livres, né? E aí tem os front-ends, que também eu uso. Front-end é a face do aplicativo, né? A parte que a gente interage. Eu adoro. Esse daqui eu não sei se tem pra Windows, mas tem pro Linux. Nuclear. Eu acho que não tem pro Windows, não. Ele é ótimo, gente. Ele é muito bacana e ele é um front-end no YouTube Music. Você adiciona normal os artistas lá e sai tocando tudo. Tudo normal, os alvos normais, tudo normal, sacou? Livre, gratuito. Maravilhoso, assim, o nuclear. Tem nos repositórios DEB. Não, mentira, no repositório DEB não tem. Tem no Flatpak. Mas, enfim, você baixa lá o .deb, instala, se você quiser. E ele tem uma coisa muito legal, que eu curto. Lá na configuração ele tem isso aqui, ó. Auto Rádio Louco. Ou ele... Quanto mais loucura, mais diferença. As suas sugestões. Ou ele te coloca uns trem. Sei lá, eu vou colocar o Emicida. Aí daqui a pouco vem o Black Alien, sabe? Daqui a pouco vem... Aí vem os récords brasileiros, vai variando um pouquinho dentro daquele universo. Se você joga pra lá, aí toca o Emicida na lista automática que ele faz pra você, né? Aí toca o Emicida, mas daqui a pouco toca o forró. Aí daqui a pouco toca o metal. Daqui a pouco, sacou? Essa configuração que é espetacular, cara. Inclusive, eu acabei de ter ideia de entrar nos kits, nas comunidades dos outros, Contiente, pra recomendar que essa é uma coisa, porque eu acho que é uma das configurações mais legais. Quem tá vendo é você... Falando, pô, não, hoje eu quero, tô na vibe de escutar a música assim assada. Você pô, bota ali e deixa a lista rolar. Não, hoje eu quero, sabe, assim, vou fazer uma festa e sei lá. Tem de todo mundo aqui na festa, vou botar um trem que tá cada hora, sei lá. Entendeu? Mas isso é legal, assim. O New Pipe é excelente pra Android. Além de front-end pra YouTube, ele é do Pertube, do SoundCloud também, que é uma plataforma proprietária que tem muita música, e a Bandcamp, né? Que é também, que tem muitos artistas. A Bandcamp tem um sistema de remuneração interessante, você remunera diretamente o artista, sem intermediários. Tira uma pequena parcela pra plataforma, mas aí que tá, é transparente. Uma das questões daqueles estudos que eu passei com vocês é que elas vão demonstrando lá como que não tem sequer transparência sobre as remunerações. E aí, tipo assim, a banda do João Pedro, você, João Pedro, aqui, desenhando vocês quatro. Só que quando o João Pedro foi lá e submeteu o álbum dele lá no Spotify, ele não mencionou, porque é a carreira dele, né? E aí ele não mencionou que o baterista... Como é que você é o nome? Desculpa. É? O Matheus, que é guitarrista adesiana, e você é o Luiz, e o baixista Luiz. Ele não mencionou. Aí o Spotify não consegue pagar os direitos pra todos os músicos daquela obra. Sabe o que ela faz com esse dinheiro? Ela retém esse dinheiro. E aí o processo jurídico hoje, pra poder acessar juridicamente o Spotify pra ele passar essa grana pra você, é super milindroso, assim, sabe? Não tem jurisprudência ainda. Então é isso. O Spotify acaba também, nesse sentido, acumulando, né? Freetube também é muito massa. Aí eles sim, tem pra Windows, tem pra Lino, você usa ele, né? E aí você assiste o YouTube normal, os vídeos normais, sem propaganda, sem aquelas coisas todas, sem coleta de dados. E aí pra ouvir música também é excelente, né? Porque no YouTube tem muito disco, enfim, tem muita coisa, você coloca lá normal. O AudioTube, que é do KDE, do Projeto KDE, eu não utilizei ele muito, mas parece que ele tá legal. O Monofone também, é um front-end de YouTube Music. E aí tem muitos, na real. Se você olhar no F-Droid, olha só. Esse daqui é o Simpli Music, não sei ainda. O Inetune, o VI Music. Aí do VI Music, ele foi, se não me engano, se continuar, a galera fez o R Music, que é o RI Music, que é o R-I Music, que é o Foc, né? E eu utilizo esse atualmente, assim, no Android, pra poder escutar a música. Spotify já é o front-end de Spotify. E esse daqui também eu não conheço. Mas, enfim, você coloca lá no F-Droid, eu faço pesquisa, tem vários, assim, você pode ver qual que você acha mais legal, assim. Hein? O Spotify também é o front-end de Spotify. Eu utilizei ele, inclusive, assim, eu acho que foi tentar ver, escutar podcast, alguns podcasts que são originais, o mano a mano, do Mano Brown, coloquei ele lá e rolou, funcionou e tal. Aliás, mentira, os podcasts não rolam. Não sei porquê. Ah, já sei. Lembrei porquê. Porque, na real, esses pontinhos do Spotify, o que ele faz? Ele acessa o seu banco de dados do Spotify. Aí vai estar seus artistas. Quando você dá o play na faixa, ele não consegue acessar o banco do Spotify. Ele acessa o banco do YouTube. ele pega a sua lista de músicas do Spotify, mas na hora de reproduzir, ele pega do YouTube. Aí, como o Mano Brown está no banco do Spotify e ele não acessa o banco de dados, não rola. Enfim. Então, é isso, galera. A questão aqui é a noção de curadoria de si. Né? O sistema, assim, e pensar, né, na nossa... A questão aqui, a gente é um chamado, assim, pelo menos que eu sinto, né? A gente fica assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Você tem metade dos artistas independentes é quem gera aqueles milhões para o Spotify e esses artistas estão... Aliás, muitos deles nem conhecem, assim, as possibilidades, sabe? Então, que existe essa lacuna do mercado hoje? Existe, sacou? Se a gente conseguisse, de alguma forma, desenvolver alguma alternativa, eu creio que... Enfim, teria todo o processo também de divulgação, né? De fazer a coisa acontecer, que não é simples, mas é uma coisa para a gente... Para a inquietação, assim, né? E aí é isso, assim, a Rosemary Santini, ela traz essa provocação, ela fala assim, cara, a noção de curadoria de si, né? Porque você acaba delegando exatamente para esses... Para os algoritmos, que a gente não sabe como funciona, eles também têm um funcionamento super obscuro, e são eles que estão te colocando dentro de uma retoma e nós não estamos tendo acesso à complexidade da memória cultural musical, que existe, sacou? Porque ela está te mostrando aquilo no mundinho, saca? É tudo aquilo que você gosta, mas é só tudo aquilo que você gosta, sacou? Ainda que venha... Ok? Tem muita coisa ali que provavelmente você gosta. Eu tive essa experiência, na real, quando eu saí do streaming, eu escutava muita coisa, mas não aprofundava em nada. Eu senti falta que... Eu, isso é individual, né, gente? Não sei se... Enfim... Eu estava tendo uma... Eu tinha parado de escutar álbuns inteiros, sabe? Que eu botava lá para rolar no automático, aí toda hora eu dava um coraçãozinho, 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 e quando eu via as listas de favoritos, tinha 300 mil pessoas favoritadas, e de gente que eu nem lembrava. Eu falei, como é que é? Ah, fulano, nossa, mas realmente essa música é legal, mas tem um monte, ou seja, você fica naquela experiência super vertical, você conhece tudo e não conhece nada, porque você não horizontaliza, você não aprofunda. Atualmente, assim, na minha lista aqui, tem poucos artistas, mas sei lá, os últimos músicos do Planete Rentre, por exemplo, eu já escutei mil e esses caras, tipo assim, sabe quando você, essa experiência de você escutar uma música de você saber, assim, as minúcias do que vai acontecer, sabe? Isso é muito legal, isso é adquirir repertório, né? Eu tenho pra mim, como hipótese, baseada nessa experiência individual, que essa experiência de esputa musical nas plataformas, ela tá diminuindo o nosso repertório ao invés de aumentar. A gente tá com a sensação que aumenta na lista gigante de favoritos, mas não aumenta, porque você não se aprofunda no artista. É uma hipótese, né? Vamos ver. E aí, uma dica também, galera, esse livro é espetacular, cara, como a música ficou grátis. É uma, ele é um, você não vê nem um jornalista, é um hacker, assim, né? Que ele foi um cara que participou dos primórdios, assim, do MP3, sabe? Aliás, desde a era, antes da era da MP3, mas ele vai descrevendo, cara, como que era, como que foi surgindo a pirataria, assim, sabe? Galera que desviava os CDs de dentro das fábricas, o pessoal que tinha as gravadoras, né? Nossa, um gravador de CD! E aí faz o CD, e aí ia comercializando, aí as questões judiciais, aí o surgimento do Casar, surgimento do Pirate Bay, surgimento do, do Napster, sabe? E aí, quer dizer, é com essa, e aí tem uma, uma lição, vamos dizer assim, desse livro, que é muito interessante, assim, que ele deixa, ele deixa, mais ou menos, uma lição. É tipo assim, se não fosse a pirataria, a indústria musical também não teria mudado. Era mais interessante, com a indústria musical, em DCD, e aí tinha um CEO da Universal, que foi um cara que durante todo o processo de crise da indústria musical, provocada pela pirataria pela MP3, o cara nunca tinha deixado de receber o seu salário de 10 milhões de dólares. Passa a crise inteira, desde o bem bom da indústria, a crise toda, ou seja, você pensa, ah, eu vou piratear, eu tô tirando o emprego do faxineiro da Universal, não tá, cara, você tem uma acumulação ali de capital absurda, sacou? Então, eu acho que é mais complexo do que isso, assim, a gente pensar mais nessas questões da moralidade, das questões legais, aquela propaganda, né, no cinema, que aparecia o cara vendendo um DVD na rua, assim, com a arma, ah, você tá, o traficante, sabe, assim, nossa, um crime, aquela coisa mais moralista, sabe, mas enfim, ele vai demonstrando de um jeito muito legal o surgimento dos streamings atualmente como uma resposta, aliás, eles entenderam que tava rolando o compartilhamento de arquivos peer-to-peer e a galera elaborou uma solução pra isso e os mesmos players, Universal, Warner e Sony, são os que continuaram ganhando dinheiro como era antes dos streamings, sacou? Ou seja, capitalismo, ele é muito, maleável, ele se adapta muito, enfim, gente, é isso, muito obrigado, meu e-mail, meu telegram, meu endereço lá no Fediverso, o nosso coletivo Audio Software Livre, essa é a Mafalda, que tá comigo ali, gente, bom, agora a gente troca ideia, quantas horas? 17, agora tinha que terminar? Era? Na programação? Gê? Ah, então é isso, vocês querem falar alguma coisa? É, você fala do New Pipe, você escuta o som de cloud e ele funciona em algum tom, né? Funciona, você escuta o som de cloud pelo New Pipe. É, o primeiro New Pipe não funciona. Não, você clica aqui, abre ele. gente, 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 vocês vão, vocês vão entrar lá no telegram do nosso coletivo? Quem vai entrar a gente no telegram do nosso coletivo? Arroba, você coloca arroba áudio e áudio e aí deve aparecer áudio e software livro, o iconezinho vermelho e príncipe. Oi, gente, entra lá, gente, o nosso coletivo, Boba, entra lá. Vai mesmo? Você jurou? Entra também, gente, porque lá tem, é isso, tem vários artistas e a galera do software livro, então, a gente já está elaborando várias coisas para isso, a gente, né, que estamos aqui nessa vibe, que a gente quer uma comunidade, a gente, né, está mais próximo, né, inclusive nessa parte artística também, Obrigado, gente, nossa, vamos tirar uma selfie? Obrigado,